Agora, vamos bater um papo com a Giovana no nosso portal SCC10, o portal da notícia em Santa Catarina. Ô, Giovana Pacheco, será que tem aí uma receita pra viver mais? Eu vi agora aqui algumas dicas com o profissional, eu topei um desafio. Vou parar de comer coxinha, começar o desafio amanhã, né? Vou matar a minha vontade hoje. Agora, tem uma senhora aí que tá dando exemplo, né, de vida, né? Quantos anos a matéria tá lá no portal, Giovana? Bom dia! Bom dia, Cleiton, e um bom dia especial pro Pedro da edição, que me cobrou, que a gente não manda bom dia pra ele. Mas olha só, a dona Dina Artina, ela tem 109 anos, que você perguntou, né? Ela fez aniversário na terça-feira, e olha, eu tenho certeza que ela sabe algum segredo pra viver tanto. Ela nasceu em 1913, lá em Pinhalzinho, e mora há 22 anos em Balneário. Ela é a moradora mais velha da cidade, Cleiton, e inclusive, ela é bem mais velha que a própria cidade, que nasceu em 1964. E aí, pra celebrar a data, os profissionais da saúde de Balneário foram até a casa dela pra fazer uma consulta de rotina e pra atualizar as vacinas. Então, assim, a gente já sabe duas dicas, né? Alimentação, e na verdade três, né? Alimentação, se cuidar e tomar vacina. Com certeza, esses três tópicos fazem parte das dicas pra viver tanto, Cleiton. E eu quero acompanhar o seu regime, hein? Acompanhar, Giovana, e vamos acrescentar uma quarta dica pra essa senhora. O sorriso dela. É verdade. Porque a alegria dela, né, com esse sorriso, ela vai viver muito mais aí. Só pra não perder a piada, se o Pedro quer bom dia, piada estilo Luciana Almeida. Acorda, Pedrinho. Ô, Giovana, e tem vídeo viralizando aí também? Tem, tem vídeo viralizando no portal. Tem o caso de uma cliente daqui da capital que pediu uma pizza de chocolate com morango e o morango não veio. Mas aí, essa história eu vou deixar pra você conferir no portal scc10.com.br, porque tá rendendo bastante, vários cliques, e aí é só conferir lá, Cleiton. Valeu, Giovana. Vai uma coxinha? Vai, com certeza. E pizza com chocolate também. Tá bom, valeu, Giovana.